Oração com letra e música As crianças cada terra Vivem a vida a sofrer Sofrem do ódio da guerra Não sabem o que é viver Não te esqueças, oh Senhor Das que vivem sem pão Das que vivem sem amor Ela por elas, Senhor Coitadas em aflição Pai Moço e Ave Maria A oração de todos nós A qualquer hora do dia O Senhor escuta a vossa voz Lembra-te dos mais velhinhos Daqueles que sem ter sorte Passam a vida sozinhos À espera da própria morte Toda a gente os deixa sós Seja lá pelo que for Velhinhos Velhinhos seremos nós, Senhor A hora do dia A hora do dia Pai Moço e Ave Maria A oração de todos nós A qualquer hora do dia A qualquer hora do dia O Senhor O Senhor escuta a nossa voz 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 Obrigado Antes de me despedir,